Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacazes E hoje é aquele postinho de lei, filho Vamos falar de golzão até de solar O chão que pulou aqui, então eu vou falar, mano, leva para o canal, filma, que isso vale a pena Vamos de história, né, meu parceiro? Salve, meu parceiro, satisfação, nem a chuva para nós Poxa, nem a chuva para nós, cara, estamos juntos aí Seu presente aí para a galera? Vinicius, do golzinho vermelho Mano, diferenciado, hein, mano? Diferenciado, pai Único, né? Vamos ver aqui É rapidinho, a gente só vai gravar e já sai com o carro Vamos mostrar aí para o rapaziada Antes de mostrar a ideia, vamos contar a história do bichão, como ele chegou para você? Estou do original Estou do original, bichão? Terceiro dono, cabe reservar o manual E onde você foi buscar isso? Lá em Friado de Vasconcelos Quanto tempo você está com ele? Estou com ele em mais de 4 anos 4 anos, mano? Caraca, aí tem projeto em cima então, né, mano? Aí tem Aí, ó, é cota a cota Celadinho Que ano que é o bagulho? 96, primeiro Golbola Ele é Copa? Não, 96, o primeiro Golbola Caraca, o primeiro, mano Eu fiz o carro de 0, mas eu mudei para 1.5 Você mudou até mecânica Mudei mecânica Mudei mecânica Subi mecânica Subi tudo Caraca Chapeado Fiz tudo Fez tudo para dar baixo Tudo para dar baixo Eu quero baixar mais Já abaixar mais Nunca para, né, bichão? Não pode parar E lindo, mano. Ele já é vermelho no documento? De fábrica. De fábrica, mano. Da hora, mano. Então vamos começar aqui pro roda, pneu e suspensão. O que você tem de roda e pneu aqui? Eu tenho aqui a 17, tala 7. Pneu 185, 35. Sim. Suspensão? Suspensão fixa. Entendi. Chapeado. Foi feito longarina, levantamento mecânico. Longarina, moto erguido. Não é chapeado só no tanque. O resto é do chapeado. Entendi. Top, mano. De corte aqui na traseira, pra pessoa fazer alguma coisa? De ponta, lataria? Não fiz ponta. Não fiz ponta. Vou baixar mais. Entendi. Vou fazer a ponta de eixo. Entendeu? Top, mano. Pneuzinho qual é a medida? É... 165, 35. Me pendei, rapaziada. E anda liso, né, moto? Anda liso. Anda liso. Não... Mano, confortável demais. Top, e essas pessoas foram feitas onde? Nazeus. Nazeus, tem que respeitar, viu, filho? Ali é, ali tem que respeitar. E tem mais de dois anos que foi feita Nazeus, hein? Na Coilha. Ali é monstro. É. E Coilha mesmo. Top, mano. Ali é monstro. O tetinho solar único, né, mano? Olha isso aí, rapaziada. Que tetinho é esse? De qual modelo? Do ômega. Do ômega. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos mostrar isso, rapaziada. Coloquei o botão lá, ó. Sim. Olha lá, no meio da centralzinha ali, ó. Entendi, ó. Então, olha lá, o botãozinho, rapaziada. Deixa eu mostrar. Vou dar aquele lado, tá? Eu mostro ele fechando. Vamos lá. Diferente aí, rapaziada. Vamos ver como que foi feito esse trampo aí. Esse trampo aí. Entra. Vamos falar assim, como que você fez o trampo? Você cortou, colocou a folha, como que foi? Na verdade, o cara recortou o meu teto. Ele recortou só aqui? O meu teto. Vou te mostrar pra você ver, ó. Entendi. Tá no chapéu, né? Tá no chapéuzinho. Aqui tá fechado. Agora eu quero abrir, ó. Caraca, mano. Só pra câmera você ver aí, como é que foi feito o trampo. Olha isso, mano. Vou mostrar aqui, ó. Ele cortou a minha folha. Caraca, o padrão original, mano. Padrão original. Como é feito aonde esse trampo? Lá no Cléris. É aqui na região? Não. É... O Cléris é lá na... Caralho. É Campinas, ali? Não. Mano, esqueci o nome. Deixa, mas depois a gente deixa na descrição, né, mano? Mano, olha o trampo do cara. E aí ele foi, só fez a funilaria e já era. Já era. Fez a funega, ele cortou o meu teto certinho. Nossa, o padrãozinho original. Olha a imagem. Aí, ó, rapaziada, ó. Olha isso. É o mesmo que fez, tá? Entendi. Caraca, mano. Então você só comprou o teto e ele mesmo instalou. Ele mesmo instalou lá. Caraca, e ficou aqui, ó. A opção. Geralmente é aqui em cima, né, rapaziada? Ele fez o... Coloquei aqui. Coloquei o tri-stepzinho também, só pra dar uma brincadinha com os caminhos do lado. Entendi. E a interna? O que você apontou aqui na interna? A interna é do Jetta. Todo dia é do Jetta? Original do Jetta. Entendi. É, couro do Jetta mesmo. Caraca. Aí, esse lado é elétrico? Não é. Na verdade... Os dois é manual. É. Só que se eu quiser ligar, eu ligo. Entendi. Só não liguei, entendeu? Entendi. E você mesmo fez a adaptação? Eu mesmo. Entendi. E também, rapaziada? Na verdade, foi o meu pai que fez. Entendi. Eu tinha o banco traseiro, quando não tinha ação. Entendi. Só que eu tive que tirar o banco traseiro. Família não tem, né, mano? Família não tem. É só eu e a companheira do lado, já era. Que da hora, mano. Então, vamos mostrar o som para a rapaziada lá, para ver o que você afrontar. Abre lá o porta-bala. Você é louco, mano. O bicho eu gosto, mano. Olha isso. Tem que respeitar, filho. Mais um das vezes. Então, vamos falar aqui. O que você tem de som aqui para a rapaziada? Tenho dois, cada um é 7 drive, 3K1, de competição. Então, tipo o Fila Interlags, lá no Car Show, ganhou o troféu para o primeiro lugar. Caraca. Aqui é as triozinhas, as mini triozinhas que falam. Sim. E duas médio. Tem uma bateria granola lá atrás também. Aqui também é a D250X ou a Jagão? Não, ela é a mini triozinha mesmo. A mini triozinha. É, mini triozinha. Mas o super tweeter aqui também? Isso. Doentezinho. E para empurrar tudo isso, você tem o que de módulo? Bora aqui, velho. Vou mostrar aí para a rapaziada. Está uma bagunça, mas agora não. HD 4000. Os drives. Sim. Só que ali eu preciso de mais, para empurrar mais. Som digital. Tem um amplificador, barramento, duas fontes. Bateria de 150. Para poder ir dar empurrada. Mesinha não tem. E a mesinha é essa? Entendi. E a mesinha é essa. Mas tem que ser assim, né? Nesse padrão, né, mano? Tudo separadinho, senão... Eu tenho um... Eu tenho um escapamento aqui, ó... Tive que colocar escapamento aqui, por causa que embaixo não dava. Aí já cortou para a lateral. Aí já cortou para a lateral. Olha aqui, ó. Dança para mim. Segura aí. Olha lá. O bichão gosta, né? Um step. E, mano, e é 1.0 ainda não? Virou 1.6 agora. 1.6. 1.6. Esse é o APzão mesmo. Não. Todo mundo acha que é AP, mas não é AP. Você colocou o que aqui? É CHT, esse carro. É o CHT, bicho, mano. Todo mundo acha que é AP, mas não é. Eu não pensei que era AP, mano. Não, é CHT. Caraca, vamos mostrar aqui para o rapaziada? Todo mundo. E outra, chega aí. Michel, bota boa. Boa. Tudo CBA era aí? Não. CBA é de fábrica. Caraca, mano. Selado, bichão. Selado. Caraca, tanto como a lanterna? Pista, farol. A lanterna também? Também. Caraca, mano. Mano, é muito íntegro, né, mano? Você estourou quando você pegou esse carrinho, né, velho? E o antigo dono? Quando você rebaixa, você colocou o som. Na verdade, o segundo dono, o cara morreu, certo? Sim. E o tiozinho ficou, esse carro ficou cinco anos na garagem parada. O mano pegou, ele ia fazer um projeto também. Entendi. Certo? Só que aí eu conheci o mano, o mano falou, mano, eu estou precisando de dinheiro, não tem como fazer um projeto. Há quatro anos atrás eu paguei nesse carro nove mil e meio. Nossa. O carro valia, eu acho, com sete. Entendi. Há três anos atrás. Tá com quantos km ele? De fábrica? É. É que eu estou com o manual aqui, gente, a gente vai mostrar pra você. O manual, o manual dele, ele tem, quando o cara mexeu no motor, tinha setenta e três mil. Caraca. O carro de fábrica tá aqui, ó. Eu peguei esse carro com noventa e pouco mil, de fábrica. Sei. De fábrica. Não ando. Não andou nada, né, velho? Nada. Nada, não ando, velho. Eu não ando, por favor. Não ando. Só final de semana. Só final de semana. Lindo, né, rapaziada? E o bagulho trava o rolê, ó. Tetão, vermelhão, solzão, não tinha mais nada. Só curtir, né, Michel? E é liso. O bagulho é liso, mano. É liso. Todo mundo falou, mano, traz pro canal. É liso. É liso, mano. Pode fechar aqui, mano. Demorou. É top, velho. Tem que falar, né, rapaziada? E aquele pontinho, né, de lei no postinho. Mano, quer mandar um salve, um agradecimento aí pra rapaziada? Gente, obrigado, hein. Tamo junto aí. E pode dar uma foto pro parceiro da gravação aí, mano. Moleque, é responsa de verdade, demorou? Tamo junto aí, pessoal. Obrigado. Mano, parabéns pelo seu sonho real. Obrigado, mano. E pela sua nave. Tamo junto, filho. Tamo junto. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque o gozão vale o like, vai. Gozão, vale. Vale o gozão, vale o like. Vai. Ajuda a nós aí. Ajuda a nós aí. E partilha que o bichão é moço. É nóis, tá nóis. É muito satisfação. Obrigado, hein. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que o bichão vale o like. Um forte abraço, tamo junto. É nóis.